Terça-feira, a Fundação Raimata oficialmente lhe lançou o modelo Moussa e Danian e o salão Suairum Timor Plaza de Lei. A diretora da Fundação Raimata, Lepoldina Joana Guterres, informa que o objetivo é o lançamento de reflorestação na agroflorestação, participação na economia, educação universal, e cria amizade para o parceiro relevante. A Fundação Raimata, Moussa e Danian e o Ida, e o resultado de Ida, de Ida, no sucesso do Ida, esse programa Moussa e Ida. Eu sou de Ida para o Gia Eda de 2009, eu sou de Ida, e eu sou de Andro João Mar, e eu sou de João Tadeu Guzmão, eu sou de Ida agora, e eu sou de Ida, eu sou de Ida, O programa Ida, é o Ida de 2020, e também o suporte financeiro da União Europeia. O total orçamento do Programa Reimata é 2,7 euros. O Programa Reimata é o município Seluc e Timor-Laran Tomac, mas o modelo Ida, o Mousan e o Danian. O objetivo do primeiro é o reforestamento na reflorestação. Nadar não se acelera a corda para o fundo e возможно tirar. O objetivo do segundo é a participação da economia. Objetivo terceiro, Maconaba, Educação Universal. O Programa Ida Né, Kadatinan, Seilori, Hamutuk, Geração Tuan, na Geração Fonsira. Nébem, a co-actividade Ida, Hanaran, Expedição Florestal. Na Ida Momento Sira, Hanessane, Mac, Belefahe, Experiência, Cusi Geração Tuan, Ba Ida, Geração Fonsira. Irafat, Hanessane, Sr. Program Manager Oxfam, Sérgio Barreto, Senti Contente, o lançamento Ida, Tamba Hanessane, Resultado no Sucesso do Projeto Ida. Tamba Hanessane, Oxfam, Contente, Tevez, o lançamento Ida hoje, Tamba Hanessane, Resultado Ida, Sucesso Ida, Projeto Raimata, que financiou a União Europeia, implementou o consórcio todo. Tamba Hanessane, o resultado Ida, Projeto Raimata, que está servindo a Amutuk, desde a preparação Ida, lançamento da Fundação Raimata, e Ida, Ramutuk, a Fundação Raimata, desenvolve o procedimento Ida. Enquanto todos nós temos madeira da costa Atete, função raimata com a presença, nós temos o treinamento com a agrofloresta, nós temos o benefício da família. Entretanto, a Fundação Raimata que existe a fula de novembro na região rua Rua Nulu, na parte do suporte financeiro Rússia-União Europeia, no serviço a mútuo com o parceiro ligado Sira.